Pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por assistir o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Vou fazer o teste de autonomia de bateria da parafusadeira 12V, o Exco modelo WS2558. A bateria dela é de 2A e está totalmente carregada. A bateria dela é de 2A e está totalmente carregada. A bateria dela é de 2A e está totalmente carregada. A bateria dela é de 2A e está totalmente carregada. A bateria dela é de 2A e está totalmente carregada. Vamos lá. Vamos lá. É pessoal, a bateria esgotou, ela parou de uma vez. Agora eu vou fazer a contagem dos furos, já já eu volto. Finalizando o teste aqui pessoal, essa bateria ela rendeu 103 furos, tá bom? Eu utilizei a broca de 8 milímetros, uma broca nova. A máquina estava com a bateria 100% carregada. Eu achei uma autonomia muito boa para uma maquininha dessa. Só que lembrando que o motor dela é BL, é um motor mais econômico. Quem gostou do vídeo, curte e se inscreva no canal. E até mais, obrigado.